Van Dyke Entertainment JC Freitas Dobram no beat Família pobre no perro Tô na esquina E cerco la xia E me perco nas bebidas Eu não sei o que fazer Meu Deus me disson Com a família Estamos a sofrer olha só Vou passar em graxa Pra ver se eu me emprego E saio desta vida Difícil e lamentações Já não quero Vou mudar a minha rotina Vou não correr correr meu mano Mesmo pecho Poder falar mal é a paixão Importante é que vou lá Já não quero ser com nada Tô cansado de passar Tô cansado de passar Posso ser mexero Mó mexero Só quero fazer dinheiro 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 Não te rouba ninguém Ei Não te rouba ninguém Ei Lembrando no tempo passado Não tive nada Não tive nada Me dá no prato meu mano aquilo era nada Mano Mano agradeço a Deus Mano agradeço a Deus Meu mano agradeço a Deus Mano agradeço a Deus Vou passar em graxa Pra ver se eu me emprego E saio desta vida Difícil e lamentações Já não quero Vou mudar a minha rotina 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 Poder falar mal é que é a paixão Importante é que vou ver Já não quero ser com nada Tô cansado de passar Tô cansado de passar Dinheiro Tô cansado de passar Dinheiro 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 Não te rouba ninguém Não te rouba ninguém Não te rouba ninguém Não no, não, 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 não Pra toda a tropa da minha banda Toda a tropa da minha banda Toda a tropa da quebrada Vamos sair do gueto Tentar melhorar a nossa vida Toda a tropa da minha banda Tropa da quebrada Vamos sair do vento, tenta me mudar Já não quero ser com nada Já não quero ser com nada Tô cansado de passar via na cana Por isso cê me cheira Não me cheira Só quero fazer dinheiro Não te rouba ninguém 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 Van Dijk Entertainment